Nós explicamos nossa jornada em sustentabilidade. Nós somos a Allianz, uma seguradora e investidora global. E levamos a sustentabilidade a sério. Mas por que nos importamos? Por que nossas ações hoje têm um impacto sobre as futuras gerações? E por que fazemos promessas aos nossos clientes hoje que precisamos cumprir no futuro? Esse futuro, contudo, está por um filho. Há muitas questões urgentes e, para nós, três delas são as mais importantes. Inclusão financeira, pois bilhões de pessoas ficam sem seguro. Mudanças climáticas, porque muitos de nossos clientes são afetados por climas extremos. E mudanças demográficas, porque a população mundial está envelhecendo e crescendo. Então, o que nós fazemos? Nós seguramos mais de 25 milhões de pessoas em países em desenvolvimento e as ajudamos a entender finanças básicas. Investimos em energias renováveis e reduzimos nossa emissão de carbono. Apreciamos a diversidade em nossa força de trabalho e na sociedade e somos parceiros de nossos clientes ao longo de suas vidas. Todos na Alianz têm um papel essencial a desempenhar na criação de um mundo sustentável. Não apenas para nós, mas para as futuras gerações que colherão os benefícios de nossos esforços. Junte-se a nós em nossa jornada em sustentabilidade. Para saber mais, visite sustentabilidade.alliance.com.br Abertura Juntal 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 Juntal